Provavelmente, mais tarde a rua atua Na vincerada e Jontex no porta-lua Se vir de maio vou mandar descer do salto Vai beijar minha boca e ter que acender meu caos Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha Saverou, vou dar trabalho até de uma Tô atrapalhando vocês aqui no começo do vídeo Mas já já eu só deixo rolando pra vocês Galera, só quero dar um aviso muito importante Muitos dos meus inscritos não assistem até o final meus vídeos Que eu consigo ver ali pelo YouTube A maioria assiste até a metade E no final a gente fez uma aposta ali Eu e o Joe, meu amigo ele tem barba Se o canal, se o canal aqui, esse vídeo Esse vídeo, na verdade chegar a 80 likes em 5 semanas 80 likes galera, vamos lá, vocês conseguem Vocês conseguem, já tem vídeo aqui que chegou a 100 likes Vamos lá, se vocês chegarem a 80 likes E vocês dando um like pra caramba, divulgando 80 likes, em 5 semanas Eu solto um vídeo fazendo a barba dele Eu vou fazer a barba dele, não é ele não É eu mesmo, é eu Então eu vou fazer a zoeira na barba dele Eu vou deixar muito doido Galera, então vocês querem ver ele se ferrando E ajudando eu Então vocês já deixam o like Deixam 80 likes galera Em 5 semanas, vamos que vamos Aí galera, e eu quero geral comentando aqui embaixo A idade dele Eu quero todo mundo comentando Aquele primeiro O primeiro que acertar a idade dele É É o que eu vou mandar um salve no próximo vídeo Beleza Então galera, se vocês querem um salve meu no próximo vídeo Já vão todo mundo comentando a idade dele aí galera É, chutando a idade dele aí Pra ver quem acertar Aquele primeiro que acertar a idade dele Eu mando um salve no vídeo Então galera, vamos pro vídeo É isso, um recadinho Vamos pro vídeo Solta o vídeo aí, porra Beleza, hoje a gente vai ir no jogo aí Dos moleques aqui nos Estados Unidos Aqui dos amigos meus Eles vão jogar bola Vamos aí no jogo deles aí Só só de rachar Mano, tô gravando com a câmera do meu celular Porque eu esqueci Ah, esqueci a porra da câmera carregando Acabei de lembrar Mas eu vou gravar com o celular mesmo Tô indo ali na casa do Joe Buscar ele ali Pra nós ir Pro jogo Que bagulho hoje vai ser doido É Semifinal Se não me engano é semifinal É quarto de final Tem que ganhar né Encontrar ele aqui Mano E é isso então né galera Averturinha aqui Contra o Joe Deixa eu ver a câmera mano Eu odeio isso Esqueça aí a pressada de casa Galera Já deixa o like Se inscreve no canal Eu não consigo ver muito Porque Vamos com a câmera frontal E o sol tá batendo Então já se inscreve no canal Deixa o like E vamos que vamos E vamos que vamos aí Puta Esqueci a câmera Deixei carregando lá do micro-ondas A câmera Saia aqui com tudo Acordei atrasado também Jogo de manhã Jogo de manhã é pior merda Se acorda atrasado Tudo Vou ver se eu faço uns lances Do jogo lá também Que eles pediram pra mim Gravar lance do jogo Não Por isso que eu deixei a câmera gravando também Pra eu fazer um lance do Do jogo Entendeu galera Desculpa aí mesmo Pro canal tá sem vídeo Faz tempo que eu não gravava vídeo Mas também Tá foda Cadê o viado? Já era pra tá aqui na esquina Já era pra tá aqui na esquina Se não tiver aqui na esquina Vou na quadrilha E vai tentar na porrada Era ele ali Tiozão carregando dó Tiozão carregando dó Tiozão carregando dó Tiozão carregando dó Que vergonha Gente Meu Deus do céu Que tipo de pessoa Faz uma coisa dessa Só eu Mano Na moral Que cê pisa no meio da rua Assim tá ligado O carro para Se não parar também Não parou Nossa Vai Esse Joe Galera Vou dar um corte no vídeo aqui Só pra mim Dar uma ligada pra ele Pra ver onde que ele tá Beleza E já volto Estamos saindo daquele carro do Joe Fala aí Joe Fala galera Vem buscar esse Pela saco aí Tá camiseta do Jordan Vamos cara Logo Nós vamos com a nossa moto Que o Real Madrid patrocina Ah não Deixa aí Nem quero mais ainda assim Que cê sabe O Real Madrid patrocina Nós galera Tipo ele né Porque eu jogo pro Barcelona Olha a minha hand rover chegando Não 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 pode ir embora Pode ir embora Vou de pé mesmo Que eu sou humilde Vou de pé que eu sou humilde Obrigado moço Minha motorista aí Eu falei pro você Pra ser mais humilde como eu Não eu falei Galera Vou virar a câmera aqui Rapidão aqui Eu falei pro você Ser mais humilde como eu Não sim Eu ando de pé Eu tô andando de apézão aqui Tipo eu tô com três hamburguinos Na minha garagem Tô com três hamburguinos Na minha garagem ali Só que eu gosto de andar de pé Por quê? Por quê? Porque eu sou humilde Que nem Esse Subaru aqui Ó Na moral Se eu te falar Você não vai acreditar Quanto o cara me ofereceu um desse Eu falo não Eu gosto de falar sério Sério não? Ah o dia que você tava carpinando lá Ele falou assim Você não quer esse Subaru por você não? Subaru Tem que passar alguma coisa pra comprar coxinha pra mim Mano Meu irmão Me deu 20 dólares 20 dólares Não dá pra fazer porra nenhuma Não dá Caralho Vou comprar Eu vou Nossa 20 dólares Você não faz nada Aqui Você compra três tênis da Nike Três tênis da Nike Uma chuteira de botinha E quatro chuteiras da Adidas Não Também nem tanto Só compra só Adidas E a Nike inteira Não Sério Ele falou assim Você não quer Você não quer o Subaru Você não? Ah eu olhei assim É daquele ali Eu acho Eu falei assim Mas daquele jeito ali? Eu falei assim Mas você não tem drive-lice não Aí ele falou assim Não tem nada a ver não Você pode pegar Você vai pra high school Eu falei Ele falou assim Você pode pegar a drive-lice pela high school É verdade Isso que me falaram também Quando eu chegar na high school Eles vão pegar Passar a drive-lice E é Aí eu falei Ah não sei É esses daqui Essas galera aqui Estavam me cobrando pra fazer vídeo nos Estados Unidos assim Só que eu estava sem amigo pra fazer Então Olha ali ó Meu macerati ali Que eu comprei ontem Deixei aqui na garagem Entendeu galera? Só que eu falei assim Não Não quero usar Não quero usar ele agora Porque Eu vou de pé pro jogo Pra não chegar lá pá Tipo assim Os caras falam O jogador Pros caras não veem que eu sou jogador do Barcelona mesmo Tem que chegar quietinho Quietinho A gente só olha assim Senta na cadeira lá Olha aqui Joseph Vamos roubar a cadeira Não galera Vocês tem que ver Eu e o Diego Vai Vai Galera Eu vou virar Vamos descer a rua Pega Na gringa Vai Porra Vai Caralho Vai 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 É do Brasil É do Brasil Vai 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 Não aguento mais Vai Caralho Vai Porra Vai 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 Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Vamos deixar aqui Vamos deixar Não, não, não é É lixo? Mas tem que deixar lá Deixa aí Vambora Galera vou virar a câmera de novo aqui rapidão Porque eu tô gravando com o celular Que eu falei no começo do vídeo Eu esqueci a câmera Nossa É o meu áudio aí também Oh galera Vou fazer assim Quando a gente estiver chegando no jogo Eu vou voltar gravando para vocês Se eu tiver alguma coisa Nós vamos onde agora? Ah, buscar a Ketro Nós vamos lá buscar A amiga do Joe Não, sério Vamos buscar a amiga do Joe ali Para nós ir para o jogo Eu vou ter que passar em algum lugar para comprar um lanche para mim Porque você não tá ligado Eu tô brocado de fome Eu tô quase do cofre O vlog vai ser só de comida Olha o strike Olha o strike Tomando Não, mas é sério Quem nasceu a cadeira? Na moral Nasceu a cadeira O mesmo título do vídeo Fui lá com o meu amigo na rua E desci na cadeira E olha no que deu Nossa Mas gente, se você caísse Ia ser muito mais engraçado Ia dar vazio para a porra Mano, os caras estão achando que não tá frio Tá, tá meio friozinho Tá meio friozinho Mas ontem, ontem tava quase 40 graus Se eu for converter para o Brasil Antes eu tava pior Tava pior Antes eu tava quase chegando a 60 graus Se fosse no Brasil ia ser 60 graus E aqui o calor daqui Na hora que bate o vento É... É bafado Que nem no Rio de Janeiro É, não é que calor Que queima É um calor que te sua É, aqui não queima o calor Não, queimar queima Mas não é que nem no Brasil Que queima, arde É, você só fica suando Vai, vai, vai É bem massa Massa não, bem bosta Não conseguiu dormir não Você conseguiu dormir? Ah, pessoal Dormi com o ventilador E nem assim eu consegui dormir E demora Pra dormir, velho O ar de casa eu fiquei brau de massa Essa porra não gela não Essa porra é ar-condicionado? É, não Eu fiquei duas horas lá esperando o quarto melhor Então, galera A gente vai pegar o brother ali Daí eu vou Free? Olha lá, ó Tá escrito free Pode pegar, Joe Vai, desce no carrinho Não vem de bebê Desce é veloz Mas que dali é o Batman Mano, não toque a câmera, velho A câmera é muito mais prática Só vou fechar a telinha aqui, galera Daí ele vira lá pra mostrar pra vocês Mas daí o celular tem que ficar dando corte Porque ele não vira Ele não vira de tela Ele não vira a tela Tem que virar, velho Não vira Vem, Joe Só pisar na rua, Gustavo, para, ó Parou? Stop the conversation Você viu? Isso Olha lá, tudo free aqui, ó Tudo free, galera Tudo free Oi Oi, como você está? Não, obrigado Bom dia Bom dia E aquela BMW Ó Ah, BMW Ah, BMW Se você quer O cara, construção do Brasil Dos Estados Unidos Demora um mês Pra acabar a construção Se for construir uma casinha, né? Se for construir isso aqui É menos É menos de um mês Uma igrejona, velho Top, te juro É muito avançada aqui, galera É massa É cimento Não, não Aqui é tipo dryol Gesso É tipo gesso dryol Do Brasil Sabe o que eu estou falando, galera? Abaixo tem que fazer de concreto Não, o piso é concreto O que? Vem mais fácil Eu acho que o único que você usa de concreto É o piso Ou as vigas Sim Nem as vigas de concreto Tudo de madeira Tudo de madeira também? Tudo de madeira Quando eu cheguei Eu trabalhei nisso Esse lá Hein, esse moleque É trabalhador Não, chuta, galera Não fala Você vai falar no próximo vídeo A sua idade Ele vai falar no próximo vídeo A sua idade Esqueça a idade dele Chuta Ele moleque tem barba na cara Chuta Chuta a idade dele Trinta anos em cada perna? Não sei Quarenta? Não sei Sessenta anos Ele deve ter sessenta anos Só em cada perna Juntando Deu cento e vinte anos na terra Nem sei se avisa a conta certa Galera, então tá Vou dar um corte no vídeo Que o meu braço já tá cansando também E pra não ficar cansativo Quando eu estiver chegando no jogo Eu volto Três mais quatro é oito Três mais quatro é oito Só os fortes entenderam Não, é sério, galera Quando eu estiver chegando lá no jogo Eu volto com vocês, beleza, mano? Pra não ficar muito grande também o dele Os caras não gostam de dele Os caras brinquem comigo É Tô falando Então beleza, galera Eu já volto, é nóis Galera, voltamos Foda-se, voltei Tava com vergonha de voltar É que eu tô gravando com o celular, mano Na moral mesmo Tava com vergonha, fã Parece GPS Vai GPS Nós pegamos a Ketra como GPS Ah, tá E ela é tudo como isso, hein E ela é ruim, velho Não sei como Mora trinta anos nos Estados Unidos E não sabe onde é O lugar Mentira, faz 26 meses que eu tô aqui E eu faço quanto? Dois meses É, faz sete, eu acho Quase um ano Quase um ano Não, um ano já Um ano já Um ano E ela tem que estudar Ela estuda os mapas, assim Entra no Google Maps Fica estudando, assim, as ruas Fala aí, me leva no Dunk Donald Ah, eu não sei I don't know Tamo chegando Olha o movimento aqui Que tá no pátio Nossa, você viu Ele é youtuber Olha, agora que o montanismo vem chegar Eu falei ainda pra ele trazer o que que você pediu Bugatti Bugatti O Joe tá faltando na semifinal da Champions League Final Final, é, final Final, contra Juventus pra me ver um joguinho de bosta Fala por quê? Fala por quê? Por quê? Por quê? Porque ele não precisa jogar, né Porque eu discutiu com o senhor Ronaldo Discutiu com o senhor Ronaldo mesmo? Discutiu Falou que discutiu com o senhor Ronaldo Se não for aqui, eu dou a bunda pro Joe novamente Quarta vez vai ficar me devem nela Aqui, Catherine Falei? Agora não, viu Agora eu tenho certeza Agora eu te salvei Eu vou virar a câmera aqui rapidão, galera Os caras nem começaram o jogo ainda, Catherine Cadê o Jeffrey? Não, oi, Jeffrey Come here, Jeff Vem aqui, cara Vem aqui pra dar risada um pouco Quanto que tá o jogo? Hã? 1x1, ô Vamos, Eduardo Vamos lá, dá risada, começa Não, Marcos, quer apanhar, só pode Caralho, você não leva ela não Ô criatura doente Sai, criatura Sai, criatura De que? De que? De que? De que falta? Caralho A gente vai ficar aqui no jogo Com galera Nós vamos sair depois Vocês vão fazer depois Donuts Conceito Donuts, nós vamos no doente depois Daí eu volto a gravar Beleza? Essa é a curtebol De colheiros americanos É, time de spam, não é americano não Boa, John Só chuta, só chutar E a Keter tá lá, ó Vem, é bom, Vitor Você perdeu o ganho aqui, ó Ó o Vitor Ó o Marcos não corre? O Marcos tá amarrado O Marcos disse que é o capitão do tiro É ele? É ele lá, cadê o outro, Vitor? Não, era pra... Não, é pra... É ele lá O nosso técnico, Léo Por que a gente não tá jogando? Porque a gente é muito bom pra esse nível de gente Entendeu? Não é verdade o que o professor falou? O treinador falou isso Pra perguntar pro Ryan e pro Eduardo Te juro Se eu tiver me disse pra me dar um tapa na minha cara aqui agora, moça Você não acredita? Então tá Tô falando agora sério Vai, Fred Ai, Eduardo Ô Ryan, vamo, cara Vamo, véi Vamo lá, cara Diz o Jeff que ele faz stand-up Não, porque ele quer que ele tá deslizado, véi Vem aqui, Nelson Ih, Marcos, é sua Ah, Marcos Vambora Cadê o Domínio que eu te ensinei? Nossa Vamo, Eduardo Vamo, Eduardo Vamo, Eduardo Vamo, Eduardo No gol, Eduardo Golaço, Eduardo Ah, parece eu jogando, você viu? Eu faço escolho fechado Eu... Eu... Ô, Ryan Olha lá, mano Olha lá Olha os atrasados aí, galera Olha os atrasados aí, galera Olha os atrasados aí, galera Olha os atrasados aí, gente Os americanos Você jogou com o Eduardo Ih, Marcos disse que ele tá falando Você viu? Eu contratei ele já pro Barça Já Você vai comigo lá Roubar a posição do Mascherano Nem sei se Mascherano joga ele de zaga Você tá doido O Piquê Se você eu lê, eu tirava Você vai começar o ninja pro caso desse ano Tá 2-1 Tá 2-1, tá ganho Vai dar sorte pra esse time Mas dá sorte, nós só vem aqui, nós só ganha Vai dar 15, esse jogo Galera, eu vou dar um corte no vídeo aqui Quando a gente estiver saindo Vou começar no segundo tempo e eu volto Beleza? Deixa eu ver aqui, ó Aí, eu vou dar um corte aqui Aqui, galera Estamos passando para o nosso report aqui Vamos entrevistar agora os jogadores do jogo Primeiro, oi É pro YouTube Ô, Vitor Vamos entrevistar o Vitor Vai, 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 vai Muito paparazzi, muito paparazzi, muito paparazzi Ei, ei, ei Ei, não corre não, não corre não Dá uma entrevista aqui rapidão aqui Estamos com o jogador Vitor aqui Pode falar pra frente Como foi o jogo hoje? O jogo foi bem simples Mas teve algumas falhas do nosso time Fotos, você não quer saber? Você, cara Como que é? Você fez você o artilheiro aí do time Não, tá empatado Chega aqui, Ryan Chega aqui Tô entrevista aqui, velho Tô entrevista, então, mano Como foi o jogo de hoje? O que você achou do rendimento do time? Muito bom Qual foi o sentimento de fazer o look Tá, vai pegar o Ryan Vai, Ryan Isso aqui é o Ryan, gente Calé O que você achou do jogo de hoje? Ei, Ryan O que você achou do jogo de hoje? Esse aqui é o técnico Vamos entrevistar o coach aqui Coach, coach O que você achou do nosso time aqui? O que você achou do jogo de hoje? O que você achou do jogo de hoje? Quebrou todo mundo Hein? Ai, Vitor Não, oi É pro canal, cara Olha a Maria Chuteira aí, ó A Maria Chuteira? Não, você não quer pra ver o jogo? Ela vem correndo Vou virar a câmera aqui, galera Ah, jogou pra caralho, velho Eu devia ter gravado o gol que você fez Só gravei o do Eduardo Que eu cheguei gravando aqui Na hora que eu cheguei gravando Ele fez um golaço Você gravou do Eduardo? Gravei Lembra da Maria Chuteira? Cadê o coach? Ô, coach Eu gravei o gol do Eduardo Gravei, depois eu vou achar aqui Que tá junto com o vídeo Vou mandar pra você Golaço Vou achar que é o time de mal, velho Ô, Joseph Ô, Ryan Vamos comigo lá no Dunk Ai, que pegação é essa, gente? Eu não vi ele pra like Um mês Falta, cara Esse aqui jogou pra porra Querem cagar, velho Querem cagar O que você fala no vídeo? Obrigado, meu sonho Você quer também? Não pode ver uma bola Ele quer dar chapéu, mano Que nem a Cat A Cat é Maria Chuteira Falei, manda eles Você vai no jogo? Quem vai tá lá? Victor? Ryan? Tô indo já, gente Tô aqui no jogo Qual é a primeira? Tô mentindo? Tá Eu nem sabia que eles já estavam aqui O Marcos tinha convidado O Marcos? Você viu? Nós chamamos e ela fala que é o Marcos convida Nosso colega entrou no último Já vai jogar com eles em qualquer semana? Alô Joe Joe falou que nós convidamos Ah, não O cara chota a moeda Esse cara é mendigo demais, velho Não Se ele guardasse cada moeda que ele tinha Você já tava comprando uma casa nos Estados Unidos Já Tava comprando três casas já nos Estados Unidos Só pode E o Michael não toca a bola pra mim Se você não toca a bola pra mim, né Na hora do jogo você toca, né Penderro Na hora do jogo Ele não entende o que ele sabe Ô, primo Ele é americano Ô, Michael Mas ele não entende algumas coisas Algumas coisas ele não entende Ô, Michael Michael Vem aqui Você entende o que eu falo? É Por que você não toca a bola pra mim no jogo? No treino Ele não sabe falar não, velho Ele só entende Meu amor Você tem que usar o corpo, velho Eu vi você lá Mas você tem que Você tem que usar o corpo Ele não usa o corpo Ele é forte, né Que ele é forte E aí, Matheus? Olha essa bundona, gente Que isso, Matheus? Nossa senhora Coitada da tua mulher, Samira Foi excelente E você, zagueiro? O que você tem a falar pra nós, Rick? O resultado do jogo foi muito bom Não, tem que falar inglês Falar inglês Ok, ok, ok No, número 14 Bad Bad, 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 bad Bad, bad Ele acha que ele é muito bom Bad, bad, bad Mas, em geral, o jogo foi muito bom Goais, realmente, 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 realmente Eu quero dizer, número 15 Númer 15 Númer 15 Númer 15 Ele falou assim que o jogo foi muito bom Que eles fizeram os 20 gols É, aí tá o gol Ele falou que o Neymar não é nada perto dele Eu jogo no ataque também Não, você não Você joga Eu vou jogar CDM em high school Amarei chuteira, Amarei chuteira Amarei chuteira Ei, Maria chuteira Não, deixa vocês dois a só Nice game, boys Galera, eu vou dar um corte Eu tenho que, eu vou comer ainda Véi, tô aqui no duck Uuuu Nesse meu canal, eu voltei aqui, ó Com mais um dedo Mentira, eu vou voltar Agora nós vamos no duck Véi Oh, sorry Eita porra Não, na moral Eu esqueci minha câmera Qual câmera você tem? Eu tenho uma Canon Ah, eu esqueci agora os números dela Lá aqui do lado Canon Canon Eu vou comprar um Rebel T6 Aham O, acho a minha é essa aí mesmo Que tem os números do lado É essa mesmo É Touch Queen? Aham É, tô descuindo ela É, então é a mesma caminha Que abra assim, né Então é a mesma caminha Eu esqueci ela, deixei carregando pra vir pro jogo Pra fazer umas filmagens da hora Vim e esqueço Olha o grau do meu Diz que é grau, hein Eita belga Como que nós tá Como que nós Ih, também você tá de Tijotão, olha a bike Galera Calma aí, eu vou dar Vou ter que virar assim Poxa, filhão Mano, eu odeio gravar com o celular Na moral Você tem a câmera? Eu tenho a câmera, mas eu esqueci em casa Mas eu não dei o que comer, velho Agora, agora Depois do jogo Tô fome Você tá vlog desde o Brasil? Desde o Brasil Vou gravar Se não é inscrito já deixa o like Se inscreve no canal Porque tá ligado Se chegar a mil inscritos Até o final do ano Cueca na neve, velho Nossa, essa vanda É muito gelada a neve, né Eu vi, eu peguei na tempestade de neve Porra, caralho Você tá destruindo a casa? Vocês vão nessa torna? Vou virar a câmera aqui Vitor, tem pão velho aí? Tem pão velho? Tem pão velho? Pra mim, velho Tô com fome Eu vou dar grau agora Aqui é bike vlog Ô, não tem freio, caralho? Fazer um bike vlog Vambora Vai morrer, vai morrer O pneu tá vazio De trás também Ó o sujotão parado aí, ó Sai daí, John Vamos, cara Você sabe falar inglês? Eu sei falar inglês Eita, velho Olha esse pneu Olha Olha lá Mó torto Pega aqui, calma Olha aí Caiu, não é minha mesmo? Vai ficar branco, olha Vai ficar branco, olha Vai ficar branco Passa tudo aí Vamos falar inglês com os viados Mateus, come here Go, fast Vocês foram no semi? Vocês foram no semi? Não, não foi, não Você deveria ter sido Vamos então, caralho Quando a gente vai dentro do duck Eu vou voltar aí pra vocês Tá ligado? Nossa, o sujoto no meu celular Fala aí, John Tô com fome, caralho Tô com fome O rapá Igualzinho o Carlos falando Cadê o Ryan? Falou, galera Ah, galera E voltamos Vamos comer aqui, mano De galerinha Esse é bom, velho Galera Vamos comer aqui no duck Aqui agora Chegou tudo samburri Vamos comer aqui no duck Aqui, mano Vamos comer Depois a gente vai aonde? Os caras tudo na padaria Santana lá, né? Só com medo Depois nós vamos lá Esse aqui, nossa, vem recheidão, velho Tudo com ovo, assim Bacon Nossa É bom, mano E depois A gente vai dar um rolê de bike, talvez Se ficar muito grande Eu divido em duas partes E esse negócio Mandar uns graus Mandar uns graus, mano Bem, não, velho Eu esqueci meu fone Eu quero andar de skate, mano Sempre andar de skate Não comprei o meu ainda Pois, galera Não corta o que eu vou comer Depois eu compro Pra tá eu e o Joe aqui Nós tamo conversando aqui E o que que ele disse? Lembra que eu falei Mandar o desafio pra vocês Chegarem mil inscritos Até o final do ano? E nós tamo crescendo Nós vamos que vamos Vamos chegar E vou sair de cueca na neve, né? Né? Daí o Joe falou aqui Que se ele Se ele, o que que é? Se chegar Se der Vamos bater uma meta de like aqui? Mil likes Nossa Não, não tem tudo isso Mil likes Nunca vai chegar Eu não tenho Tens 600 inscritos só, velho Chegar Não Chegar Trezentos Trezentos likes Setenta e cinco likes Setenta e cinco likes, vai É pouco É pouco Mas é só sem assistir Só sem assistir É pouco Não, é pouco, vai Ó, setenta e cinco Oitenta likes Oitenta Oitenta likes Chegar oitenta likes em quantas semanas? Duas semanas Não, duas semanas também não, né? Não, não Quatro semanas Não, cinco semanas pra redondar Vamos deixar o teu redondo Oitenta Oitenta likes em cinco semanas Eu deixei fazer minha barba Eu faço a barba dele Dá um close na barba Ê, menino de quilo Caralho Não Eu vou colocar um pi Vou colocar um pi Vou colocar um pi Porque se esse vídeo chegar a 20 likes Ele vai falar a idade dele Se vocês querem o neguinho chutando aí No comentário Quantos anos essa porra tem aqui, ó Mas eu vou cortar Pode deixar que eu corte Se eu feche Meu Deus, faz tipo Faz um pi Sei lá Um pi Mano Na moral Então vocês querem eu raspando Eu vou fazer uma piroca Um desenho assim Fazer um pinto assim Na cara dele com a barba Vocês vão ver Vai ficar doido Nossa, véi Chegar a 100 Vamos fazer uma piroca Em minha cabeça Chegar a 100 Vamos fazer uma piroca Não, vamos fazer sim Então, eu vou gravar Ô, galera Eu vou fazer um vídeo Vou preparar um vídeo essa semana De desafio Vou fazer uma tag Com eles Fazer uma tag louca Vocês vão ver Galera, agora eu tô indo na casa do Joe ali Nós vamos bater um play Eu sempre dou corte nos vídeos assim, sabe? Pra ficar muito grande Vai ficar muito grande Aqui em casa tem que editar ainda É, o cara gosta de ver Os moleques lá do Brasil Me mandaram gravar vídeo Mostrando aqui Mas é difícil eu sair assim Muito difícil sair Tente ser grande Olha esse gramadinho Porra, Biora Bodybuild Hum Olha essa casa Comprei minha casa de um milhão de dólares E o enorme que deu Vamos lá então, Renato Garcia Aqui é o grau Aqui, ó Diz ele que manja Dois mil quilômetros no grau Andei cem metros no grau Aqui, ó Duck e Donut Patrocina nóis Ó, isso aqui Ele levantou seus amigos São vidas loucas Só você é tipo Só você Nós tomando energéticos Os caras tomando Café Café Ah, nós subimos a freguesia Nós, nós é foda Mano, então eu vou dar um corte aqui, galera Mais? Mais? Será mesmo? Só corte Só corte Só corte Corte aqui pra mim, galera Corte pra mim Então, é nós, galera Porque é doido mesmo E nós já volta Salve, galera Voltamos aqui Achei em casa já Vou terminar o dele por aqui, galera Foi isso dele Eu só mostrando os vlogs pra vocês Achei em casa agora, galera Tá assistindo Eu tô assistindo sério aqui, velho E galera Vou editar o vídeo agora Então você já deixa o like Desculpa, a câmera Cadê a câmera? A câmera aqui, ó Achei carregada Esqueci a câmera, velho Pra gravar Eu ia fazer mais vídeos Porque a câmera dura mais, né? Bateria do celular Meu celular tá 20% a bateria Vou botar pra carregar Então é isso, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Gostou, deixa o seu gostei Que nem eu disse Se eu quero gerar o comentário Quantos anos você acha que Aquele menino que tava comido O barbudo tem Tem meia idade? Não sei Tem 18? Não sei Tem vídeo? Não sei Quero ouvir Aquele que acertar Aquele que acertar A idade Dele Vai ganhar um salve No último No próximo vídeo Beleza? No próximo vídeo Aquele que acertar Eu vou mandar um salve Então vamos gerar o comentário Para ver quem vai acertar O primeiro acertar O primeiro acertar eu mando um salve Para a pessoa no próximo vídeo Fechou? Então deixa o like Se inscreve Vamos bater 80 likes Em 5 semanas 5 semanas Conseguem, né? Vocês conseguem Vocês são foda Vocês conseguem 5 semanas Bater Bater 80 likes Vamos que vamos, né? Chega a 1k E é nóis Deixa o like Se inscreve no canal E até a próxima Valeu Oh, yeah I'm a big fan of those Those, uh Uh, that rubber's cute Oh, that's Hillary D